Olá, você aqui no meu canal, tudo certinho aí? Obrigado pela sua presença, estamos aqui em casa, né? Agradecendo sempre a sua audiência, a sua companhia. Não se esqueçam, clica no sininho, se inscreva no canal, manda seu comentário aí, manda seu like se você gostar, né? E o sol, o sol entrou em virgem, exatamente, né? O signo que representa a sexta casa astral e que tem relação direta com o trabalho, saúde e prestatividade. Prestatividade porque a pessoa de virgem gosta de ser prestativa. Vai pedir um favor para a virgem? Dificilmente ela não fará. Pelo contrário, faz das tripas coração para poder atender aquilo que você pediu. Porque prestar serviço, ajudar alguém, isso faz parte do universo e da alma virginiana, né? Normalmente, normalmente, o astro-rei entra no signo de virgem no dia 21 de agosto. Mas como eu falo sempre, isso varia de ano para ano. E em 2020, é neste dia 22 que o sol entra no signo de virgem e vai ficar até o dia 22 de setembro. E quais são as vibes virginianas? Bem, organização, disciplina, seriedade, razão na frente da emoção e, claro, né? Preocupação com higiene, saúde e alimentação saudável. Então é hora, né? É hora do pessoal se ligar aí. Menos sal, menos açúcar, menos gordura e cortar aqueles hábitos alimentares que fazem mal à saúde. E eu estava lendo de uma reportagem com uma grande nutricionista norte-americana e o repórter perguntava daqui, perguntava dali, mas ele falou mas afinal de contas, qual que é o alimento mais recomendável? Ele falou, meu filho, tudo o que vem da terra. Então, gente, seja você de virgem ou de qualquer outro signo, né? É vegetal, é verdura, isso que faz bem à saúde. Perfeito? É, exatamente. O sol virginiano é bom, né? Para trabalhos manuais, trabalhos mentais que exijam apego aos detalhes. Porque, na verdade, virgem não fortalece muito a criatividade, a trabalhos, ações inovadoras, né? Pelo contrário, virgem garante sucesso através da determinação, da objetividade e no foco nos detalhes. Isso é muito importante. E é hora de fazer limpeza também, né? Arrumação, né? Arrumar os documentos, arrumar as gavetas de roupas, fazer faxina, livrar-se daquilo que está sobrando na sua vida. E isso vale não só para as coisas físicas, mas também para as coisas mentais, espirituais, amorosas, né? Relacionamento que já está capengando mais para lá ou para cá, mais para lá do que para cá. Está na hora de dar um chega para lá e partir para outra. Valeu? E para o seu signo, hein? O que será que o sol virginiano promete? Arias. Virgem representa a sua cesta casastral. Então, para você, é aquela, a maior função de virgem, né? Saúde, trabalho, prestação de serviço. É bem provável que Ares, que não é muito chegado na indisciplina, que gosta de agir por impulso, esteja agora mais comedido, reflexivo, pensando um pouquinho mais antes de tomar as decisões. Ou seja, mais razão, menos emoção. Valeu, Ares? Touro. É, touro está no paraíso astral. Quinta casa que virgem representa, né? Exatamente, é hora de se divertir. Será que dá? De um jeito ou de outro dá, né? Viver os prazeres da vida, boa comida, boas companhias, namorar muito. Essa é a pegada da quinta casa astral. Embora, quando se trata de virgem, né? Pelo tom sério que tem o signo, pode ser que touro não esteja assim tão afim de se aventurar, de namorar um, namorar um, pega daqui, pega dali, tá certo? Gêmeos. Virgem representa a sua quarta casa astral, hein? É hora de cuidar dos assuntos familiares, mas sem aquela, vamos assim dizer, aquela força, aquela determinação que virgem muitas vezes da intransigência virginiana. Viu, gêmeo? Cuidado com a intransigência virginiana para você cuidar dos assuntos familiares. O tempo também vai ser bom para você rever colegas do passado, amigos de infância, né? Para quem tem interesses ligados a imóveis, para quem tem interesses ligados a casa, produtos para o lar, tudo isso é favorável agora com o sol na quarta casa astral de gêmeos. Câncer. É, virgem representa a sua terceira casa astral. Época de intensificar os seus contatos com vizinhos, parentes, colegas, pessoas próximas, tratar de assuntos relacionados à comunicação, né? É, tratar de assuntos relacionados ao comércio, principalmente para quem atua em setores ligados à saúde, higiene e alimentação. Valeu, câncer? Leão. Virgem representa a sua segunda casa astral. Olha, não vou dizer que é a hora de ganhar dinheiro, mas pelo menos com a pegada virginiana, é hora, leão, de você organizar melhor as suas finanças, analisar tudo direitinho, que passos você deve dar em busca da sua estabilidade, perfeito? Virgem, o sol no seu signo representa a sua primeira casa astral. É quando você demonstra ser mais virginiano do que nunca, né? Para o bem ou para o mal, com as qualidades e também com os defeitos de virgem. E muito bom esse período para você cuidar do visual, hein? Razão pela qual muita gente pode pensar em regimes, dietas, exercícios, até medicamentos e até operação plástica para dar uma melhorada no visual. Libra. Libra está com virgem na décima segunda casa astral, o chamado inferno astral. É preciso tomar cuidado em Libra com assuntos relacionados a documentos, cuidado com as mãos, com os braços, com trabalhos manuais, com pessoas que você não conhece direito, tá? Assuntos relacionados à justiça, polícia, tudo isso deve merecer de sua parte uma atenção especial. E cuidado, hein? Porque é bem provável que o sol virginiano te faça retrair, queira te levar para o isolamento. Justamente você, que é uma pessoa simpática, que gosta de conversar e que gosta de fazer amizades. Dá um chega pra lá nessa tendência aí. Valeu, Libra? É, e agora o meu escorpião. Escorpião, boa influência, né? Virgem representa a nossa décima primeira casa astral. É muito boa essa influência, porque nesse setor é que a gente realiza as nossas maiores esperanças, principalmente através dos amigos. E como o sol está em virgem, dos amigos virginianos, aqueles amigos mais conservadores, mais metódicos, né? Esses podem ser os seus grandes aliados agora, viu, escorpião? Para você realizar as suas esperanças. E Sagita, hein? Sagita está com virgem na décima casa astral. É, o sol está no cume de Sagita. Verdade. É hora de realizar suas grandes ambições profissionais. Tudo aquilo que você sonha, que não é fácil conseguir, né? Não vem de graça, não. Não vai cair no céu. Você vai ter que batalhar. Você que lute. Mas as possibilidades de alcançar sucesso agora são bem reais. Valeu, Sagita? Capricórnio. O sol virginiano representa a sua nona casa astral. É hora de elevar a sua mente. Pensar em coisas relacionadas à filosofia. Contatos com pessoas de longe, é, para quem tem interesses fora de sua cidade, do seu estado ou até do seu país. Estudos superiores, complementares, são muito favorecidos pelo sol virginiano. Valeu, Caprica? Aquário, perigo. Virgem representa a sua oitava casa astral. Aquele setor do zodíaco misterioso, complicado, que ora traz grandes vitórias, daqui a pouquinho traz grandes derrotas. Mas, de qualquer maneira, é um bom momento para você levar adiante uma grande, uma ou umas, né? Transformações que você pretende para a sua vida, tá certo? Essa é a grande pegada do sol virginiano. E cuidado com perdas financeiras, hein? Esteja atento, esteja atenta, minha amiga aquariana. E, finalmente, peixes, né? O sol virginiano representa a sua sétima casa astral. Compromisso, casamento, parceria, empatia, tudo isso agora na sua vida, peixes. Então, aproveite, né? O bom astral, as good vibes virginianas. Mas, ó, cuidado, hein? Os concorrentes, rivais, estão acesos, estão uriçados. Se você der sopa pro azar, eles podem tomar o seu lugar. Valeu? Então tá aí, gente. O sol é virgem. Eu espero que seja favorável para todos vocês, que vocês saibam trabalhar com as vibes virginianas. Valeu? Não se esqueça de clicar no sininho e se inscrever no meu canal. Não se esqueça também de mandar o seu like aí, né? Tá certo, tô sempre esperando, tá? Um beijo, um abraço forte, saúde e sorte.